É, meus amigos, a temporada 4 de Mortal Kombat 1 está chegando ao fim aí, graças a Deus, e nós precisamos conversar nesse vídeo de hoje sobre um receio que eu tenho visto algumas pessoas aí publicando na internet afora, até mandaram pra mim diretamente sobre essa questão de adiamento da temporada, como aconteceu na Criomante, né, que foi a Season 3 e tudo mais. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer pra vocês, com base na minha opinião, o porquê eu acho que eles não vão adiar esse negócio e qual seria aí o ponto crítico pra eles fazerem esse adiamento e aproveitar pra poder mostrar pra vocês também um mod que eles fizeram aí do traje clássico pro nosso querido Ermac, que chega na semana que vem, que vocês já viram aí também na thumbnail do nosso vídeo. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acessem o nosso site, pessoal, que é o meialoa.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado. E eu já estou aproveitando pra poder mostrar pra vocês na tela, ó. Esse daqui é o nosso site, temos muitas análises lá de jogos diferentes que a gente acaba não trazendo aqui pro canal por conta de questão de tempo. Temos críticas de filmes, notícias de games também. Então, acessem lá pra vocês darem uma conferida nesses materiais aqui, meialoa.net. E também confiram os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal referentes aí a um gameplay novo do Stellar Blade de 15 minutos aí, exclusivo, cara, com novidades ali relacionadas aos inimigos, chefes. E também sobre a atualização da loja do MK1 que nós publicamos ontem aqui no canal. Deem essa moralzinha aí pra gente, pessoal. Ajuda demais e, sem mais delongas, bora trocar nossa tela aqui, galera. Vou poder mostrar pra vocês. Inicialmente, tá? Antes de a gente começar a conversar sobre essa questão do adiamento, o porquê que eu acho que não vai acontecer e levantar aqui esses motivos, eu acredito que muitos de vocês vão até concordar comigo nesses pontos que eu vou levantar. Mas, primeiro, nós temos que conferir isso daqui, cara. Mais uma vez, o perfil TQT1995 lá no Insta, ele trouxe uma imagem de um mod feito pelo Sema Elero. Nossa Senhora, quase que eu travei a língua aqui falando o nome, mas beleza. Dessa skin clássica do nosso querido Ermac, obviamente, o personagem não saiu ainda no Mortal Kombat 1. No entanto, ele utilizou aqui, como vocês podem perceber pelas poses do personagem, o nosso querido Quan Chi. E, caras, ficou um trampo sensacional. Vamos combinar, né, pessoal? Olha só isso daqui, velho. Ele pegou, basicamente, os trajes que já foram feitos aí do MK3 pros personagens que já foram disponibilizados de maneira oficial e construiu o Ermac em cima desses trajes. E ficou demais, cara. A gente vê até mesmo uma falhazinha aqui na parte da máscara, uma parada feita por fãs assim. A gente acaba encontrando algumas falhazinhas, mas, ainda assim, eu achei incrível o trampo que o cara fez nesse mod aqui criado do Ermac que ele colocou no nosso querido Quan Chi enquanto o personagem não vem. Acredito eu que o Ermac vai receber uma skin clássica também, assim como o nosso querido Rain precisa receber também. Viu, Dona Netherrealm? Porque você trouxe ali pro Reptile Sub-Zero e pro Smoke, mas não trouxe pro Rain. Sacanagem, pô. Não deixa o cara de fora, não. Se for trazer pro Ermac, já aproveita e traz pro Rain também que fica tudo certo. Mas é isso, meus amigos. Eu queria mostrar pra vocês aqui essa skin, tá? E agora, bora conversar aqui sobre essa questão de adiamento aí de temporada e tudo mais. Deixa eu até trocar minha tela mais uma vez aqui no Twitter porque eu tô com esse post aqui do nosso querido Ice Cream, mano, que é um cara que eu sigo lá no Twitter, tá? Ele faz uma cobertura sensacional de Mortal Kombat. Eu tô sempre indicando ele aqui com base nas informações que ele sempre traz lá pra nós e tudo. E ele só fez um pequeno lembrete aqui com uma arte bem massa que ele fez, inclusive, né? Falando, ó, que faltam 13 dias. No caso, hoje, faltam 12, né? Obviamente, colocando o nosso querido Ermac aqui na primeira imagem, com o primeiro plano porque ele é o ponto principal dessa alternância de temporada aí porque vai vir ele, vai vir aí o novo químio que será anunciado também, que vai ser lançado, na verdade, depois do personagem. E a temporada do Dark Raiden, como ele bem colocou aqui embaixo pra nós, ó, hein? E ele até coloca algumas perguntas aqui relacionadas a quando a gente acha que vai ter o trailer do Ermac, qual químio a gente acha que vai vir com o personagem, se é Farrah ou Mavado. Eu acho que pode ser a Farrah, tá? Mas independente, qualquer um que vier aqui, é isso mesmo, porque o outro vai vir logo depois com o Homelander, então tá tudo certo. Mas agora, falando sobre essa questão do adiamento aí, pessoal, por que que eu acho que eles não irão adiar essa temporada aí, né, estender a quantidade de dias no caso, como eles fizeram com a Creomante? Primeiro de tudo, e eu acho que é o ponto que a grande maioria aqui concorda, essa temporada, cara, infelizmente, ela foi muito ruim em termos de skins. Uma das coisas legais das temporadas é justamente a gente ver aí quais são as skins que eles personalizaram ali pros bonecos e tudo pra gente poder resgatar, tanto com as moedas prateadas, quanto ali jogando no modo invasões. E meus amigos, essas aqui da temporada da Caçadora que inclusive não tem nada a ver com a Milena, já discutimos isso aqui inclusive numa live, né, que era pra ser a temporada do caos, acabou virando aí a temporada da Caçadora, as cores não combinam absolutamente nada com a Titã Milena, isso sem falar na grande maioria dos designs ali que ficaram bem bizarros pros personagens, né. Alguns que eles trouxeram pra personagens como Havik, teve uma skin específica do Reptile também que embora eu não tenha curtido a cor, achei que ficou bem legal também. A questão do cabelo, né, que eles implementaram aqui pros bonecos, eu acho que combina também com o Reiko. No entanto, avaliando o conjunto da obra aí, cara, foi uma temporada muito ruim em termos de skin, mas muito ruim mesmo. Então eu acho que, por conta até mesmo do feedback negativo que eles devem ter recebido durante todo esse período da temporada 4 aí, eles devem estar querendo se livrar dela o mais rápido possível. Então esse é um dos pontos principais pra mim do porquê eu acho que eles não irão adiar. Agora, um ponto que eu acho que poderia ocasionar um adiamento, tá, os problemas, obviamente, que vem acontecendo no Mortal Kombat 1 aí, né, porque o mais recente deles, após o último patch que eles publicaram indo pro jogo, são os problemas de desempenho, queda de frames e tudo que vem ocorrendo nas partidas online. No vídeo que eu publiquei ontem com relação às atualizações da lojinha, o Catch Up tinha feito uma postagem lá, como eu mostrei nesse vídeo, falando que ele testou algumas partidas ali, né, algumas boas partidas com um amigo dele, e não tava acontecendo mais. Só que logo depois, eu vi alguns players aqui do Brasil, inclusive meu brother Gustavo Page, comentando que parece que ainda não tinha arrumado. Então, ao que tudo indica, esse problema não foi 100% resolvido. Devemos ter aí um patch, acredito eu, chegando junto do Ermac, eles podem aproveitar, poder trazer mais balanceamentos pros personagens e também essa correção definitiva aí, mas eu acho que eles não vão esperar tanto poder publicar esse patch aí pra nós não, porque realmente tá atrapalhando bastante a jogatina online de muita gente. Se for um problema complicado demais, seria esse um possível candidato aí pro adiamento da temporada, como aconteceu com os problemas de The Sync das partidas online na temporada 3. Vocês lembram disso? Que eles até comentaram que, devido a esse tempo que eles dedicaram lá, resolvendo o problema do The Sync, eles teriam que adiar a temporada? Pois é. Mas, novamente, cara, eu acredito, na minha humilde opinião, que eles não irão adiar o encerramento aí dessa temporada 4, pra já continuar seguindo aí esse cronograma e eles fecharem com o Takeda ali sendo lançado entre junho, julho e tudo mais, pra daí virem os novos conteúdos, que é a expansão do modo história, mais personagens e tudo mais, e se Deus quiser, mais modos de jogo aí pra gente, além do Invasões, pra galera casual conseguir aproveitar mais o jogo aí, né? Mas é aquilo também, né, minha gente? A Warner barra The Realm, eles são uma caixinha de surpresas. A gente tá falando aqui sobre essa questão deles não adiarem, faltar 12 dias e... Eles vão lá e lascam do nada esse adiamento. Eu ainda acho que não vai acontecer, mas vamos esperar pacientemente aí. Deve ter trailer do Ermac na semana que vem, a gente vai cobrir tudo aqui no canal. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês acham que existe a possibilidade deles adiarem essa temporada? Vocês acreditam que isso não vai acontecer? Como eu acho também? E aproveitem poder colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa skin clássica do nosso querido Ermac aí, feita pelos modders. Eu vou adorar ver os comentários de todos os meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.